Oi pessoal, tudo bem? Cheguei pra mais uma decoração de bolo aqui no Mundo doce da Mari, dessa vez um jeitinho que vocês adoram, que é um bolo retangular, né? Então vamos lá, hoje a gente vai fazer um bolo floral, eu tenho aí um bolo que serve 30 fatias, recheio de doce de leite e amendoim, tá? Duas camadas de doce de leite e uma camada de amendoim. Comecei fazendo a minha pré-camada com chantilly estabilizado com papel gás real, pra chegar nesse tomzinho, que vai ser praticamente o tom de todo o bolo, eu utilizei vermelho morango, marrom e um pouquinho de... vermelho morango não, gente, me perdoa, vinho bordô e marrom, tá bom? Usei um pouquinho de vinho bordô com marrom e cheguei nesse tomzinho de rosinha aí bem clarinho. Então eu fiz a minha pré-camada, depois eu fiz um desenho no topo do meu bolo com o meu pincel de silicone e agora com o bico 113 vou fazer a lateral do meu bolo, tá? É um bico folha, o bico 115 também você consegue ser feito e até outros bicos mesmo, né? Porque assim de cabeça eu só consigo lembrar o 113, 115, mas eu sei que dá pra fazer com vários bicos folhas esse mesmo efeito, tá? Que é muito simples, é um efeito que eu gosto muito de fazer, dá um charme no bolo, fica bonito, é tradicional, né gente? Mas eu acho que fica bonito, não deposita muito chantilly no bolo, tá? E eu particularmente gosto bastante, meus clientes também gostam, eles pedem pra fazer. Feito isso, com o mesmo tom de rosinha, eu pego meu bico 1M e aí eu vou começar a fazer rosetas no meu bolo. Então, esse bolo, eu já fiz um bolo parecido com esse aqui, amarelo, mas ele tinha uma decoração mais aleatória, uma decoração floral mais aleatória. Quando a cliente me enviou esse modelo, eu percebi que esse modelo que ela me enviou particularmente, ele não tinha uma decoração tão aleatória, ele meio que seguia um padrão. Então, eu fui fazendo as rosetas no padrão que tava lá no bolo inspiração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, lembrando a vocês que pra chegar nesse tom, eu usei vinho bordô e marrom. Uma gotinha de vinho bordô e marrom e me deu esse tom de rosê que ficou lindo. Um rosa envelhecido maravilhoso. Então, agora, ainda com esse mesmo tom de chantilly, nós vamos passar pro rodapé do nosso bolo e vamos fazer conchinhas. Eu estou utilizando o bico 22, mas você pode usar o bico 4B, o bico 32 e, melhor dizendo, você pode usar qualquer bico pitanga, de preferência pequeno. Mas se você quisesse fazer com 1M, por exemplo, bico 1M, você poderia fazer esse rodapé com o bico 1M sem problema nenhum. Porém, como o bico 1M é maior, não fica tão delicado. Por isso que quando eu faço essas conchinhas, eu procuro sempre fazer com bicos pitangas pequenos. Eu quero fazer um convite pra você passar lá no nosso canal secundário, Cantinho da Mari. É um canal familiar e eu cheguei à conclusão de que aquele canal, ele é um dos bastidores do canal Mundo Doce da Mari. É como se o Cantinho da Mari fosse os bastidores do canal Mundo Doce da Mari. Então, tem muita coisa lá que completa esse canal aqui. Então, não esquece de passar lá e se inscrever também. Ainda com o bico 22, agora o que eu fiz? Eu acrescentei mais vinho bordô no meu chantininho. Esse chantininho que vocês estão vendo aí, esse rosinha mais envelhecido, o que eu fiz? Eu acrescentei mais vinho bordô pra escurecer ele e ainda utilizando o bico 22, eu vou fazer mini rosetinhas. Então, entre cada roseta grande que eu fiz com o bico 1M, eu vou fazer 3 rosetas pequenas com o bico 22, tá? Lembrando, gente, que eu estou utilizando o 22, mas você pode utilizar o 32, o 4B. Qualquer bico pitanga, mesmo que ele seja um bico pitanga sem número, tem muito bico pitanga sem número que faz um efeito bem legal, tá? Na hora de decorar. Então, às vezes a gente não dá muito valor pra esses bicos pitanga sem número, mas eles fazem um trabalhinho bacana. Então, agora filmando de cima pra vocês verem, ó. É só uma rosetinha. O que eu tentei fazer aí, desde as rosetas, é o seguinte, eu fui deixando o finalzinho da minha rosetinha, o biquinho dela, de forma que eu possa esconder depois com uma outra florzinha ou com uma folhinha. Então, eu fui deixando o biquinho sempre pro mesmo lado, pra depois eu conseguir esconder esse acabamentozinho. Agora sim, olha aí, eu tenho aí um bico que não tem número, ele parece muito o bico 75, tá? Ah, da Wilton, é um biquinho pitanga pequeno, sem número. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse tom de rosetinha, mini rosetinha, né? Esse que eu utilizei o vinho bordô, que eu deixei mais escuro. Eu simplesmente peguei o que sobrou e acrescentei chantilly branco, então eu clareei. E deixei esse meu chantininho na média. Ele tá mais escuro que o chantilly que a gente usou na base. E tá mais claro que o chantilly que nós usamos ali nas rosetinhas agora mais escuras que nós fizemos. E aí, gente, não há desperdício de chantilly. A gente vai fazendo só acrescentando ou tirando ali na mesma cor e a gente vai pegando os tons direitinho e a gente não desperdiça chantilly fazendo desse jeito. Por isso que primeiro eu fiz todos os trabalhados que tinha pra fazer nesse rosa bem clarinho, né? Nesse rosa bem clarinho. Tudo que tinha pra fazer com ele, eu fiz. Porque depois eu já transformei ele em outra cor, tá bom? O que sobrou dele, eu transformei em outra cor. Então, fui fazendo essas mini rosetinhas aí entre uma conchinha e outra. Como eu já disse, seguindo o modelo inspiração da cliente. E também, aonde havia necessidade, dessa vez de uma forma um pouco mais aleatória, porque eu fiz aonde eu achei que havia necessidade, eu fiz essas mini rosetinhas também na parte de cima do bolo. Esse bico é um bico folha número 65, tá? 65. E ele faz uma folha muito pequenininha e muito bonita. Então, fui fazendo as folhinhas aí, espalhando ali em todo o meu bolo. Eu coloquei primeiro elas nessas rosetinhas do rodapé, depois eu coloquei elas nas rosetinhas da parte de cima e também na roseta maior da parte de cima. Porque, apesar dele ser pequenininho, ele te permite fazer uma folha um pouco maior. E a folha dele é muito bonitinha. Pra chegar nesse tom de verde, eu peguei esse último rosa que nós usamos aí, que é esse rosa médio, e acrescentei corante verde. E me deu esse tom de verde aí, que é um verde também um pouco mais envelhecido, seguindo aí a cor que tá predominando, né? O tipo de cor que tá sendo, de tom que tá sendo predominante aí no nosso bolo. Como vocês estão vendo, eu coloquei bastante folhinha. E esse é o resultado final do nosso bolo, que eu gostei muito de ter feito. Tem um bem parecido com esse, amarelo aqui no canal. Se você não assistiu, corre e assiste. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mário. E se você ainda não participa do grupo e da página do Facebook, onde rolam os sorteios, é mundo doce da Mário também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.